Eu sei que tu estás fora do país e os portugueses sempre tiveram um desejo natural para a aventura, para sair, para lutar por mais e seguir os seus sonhos. E tu és um desses portugueses, um daqueles que tem esse espírito, que foi à luta e que procurou oportunidades de crescer e de um futuro melhor. Mas eu sei que muitas das vezes as saudades de casa são muitas, imensas, dos amigos da infância, da família, do nosso clima, da nossa comidinha. E o desejo de voltar um dia ao construir algo em Portugal é também muito grande. Por isso, eu quero partilhar contigo algo que te vai ajudar a poder concretizar este sonho. O poder do marketing digital. Quero dar-te uma forma de conseguir fazer dinheiro através da tua paixão, do conhecimento que já possui-es ou mesmo do negócio que já tens. Porque todos nós temos um talento, seja de eletricidade, de reparação de automóveis ou do que for. Tudo através do poder da internet e do marketing digital. Curioso? É exatamente sobre isto que eu estou a falar na Kiai Digital Massa Classe. Esta Massa Classe é um evento totalmente gratuito e online. Por isso, não há desculpas para não participares. Vai ser um fim de semana total de imersão para que percebas como podes transformar a tua paixão num negócio rentável. Vai descobrir como podes criar um produto do zero e construir uma estratégia de marketing online para que realmente possas dar vida a um negócio rentável que te vai permitir ser dono do teu nariz e viver daquilo que realmente gostas e de fazer a partir de qualquer lugar do mundo. Mais uma vez, repito, a nossa Massa Classe é totalmente gratuita e online. São mais de 20 horas de conteúdo que te vão ajudar a criar um negócio que desejas. Tudo o que precisas fazer é inscrever-te em Kiai.me. Está aqui em baixo ou aqui em cima um link para que possas garantir o teu objeto gratuito. Por isso, vemos-nos do outro lado.